Nós estamos no finalzinho do Parque Nacional de Jericoacoara, um dos lugares mais bonitos do Brasil. Só que Jericoacoara quase todo mundo já conhece. Mas essa região tem lugares ainda espetaculares. Paraísos que pouquíssima gente conhece. E é exatamente pra lá que nós vamos levar você agora. A viagem pelas praias isoladas do Ceará, parte de Jericoacoara, e vai até a vila de Bitubitá, quase na divisa com o Piauí, a 429 quilômetros de Fortaleza. Um roteiro que revela lugares paradisíacos e de difícil acesso, como Praia Nova e Tatajuba. Rapaz, a vida aqui é um pouco difícil, viu? Mas mesmo assim a gente vai levando devagar, que não pode correr, não é andando, mano. Ou então, vai de balsa. O caminho pra Bitubitá começa do outro lado do rio, na vila de Guriú, De lá, a viagem continua pela praia. À medida que a gente avança, a gente vai redescobrindo pedaços do Brasil. Aqui, o vento não dá trégua. As dunas avançam lentamente e engolem povoados inteiros. Dona Delmira vive na região há 47 anos. E conta que o vilarejo de Velha Tatajuba, onde morava, foi soterrado pela areia. Tá desde 29 anos que foi soterrado tudo. Nós tirava areia o dia inteiro, né? Até a tardezinha, mas quando chegava a tardezinha, tinha mais areia amontoada, mais do que o que nós tínhamos tirado. Quando era meio-dia que nós ia almoçar, o vento abalando, a areia caía de cima pra baixo nos pratos, a gente comia uma checa estralava nos dentes. Depois de almoço, se a gente fosse assim deitar um pouco, a gente pegava um pano e botava por cima. Com oito minutos, nós pegávamos o pano e jogávamos um monte de areia embaixo, que já estava pesando. A senhora vai ficar até o fim, ou se ela não sai daqui nunca, não? Enquanto eu tinha vontade de morar aqui e for vivo, estou por aqui mesmo, Deus quiser. Dona Francisca vive com o marido e oito filhos nesta casa em Praia Nova, no município de Barroquinha. Último trecho do litoral do Ceará, antes de chegar ao Piauí. Esse lugar aqui parece um lugar perdido no deserto. Aqui só vivem cinco famílias, são mais ou menos 180 pessoas. O resto foi embora, porque olha só, as dunas tomaram conta das casas. Quem quer conhecer Praia Nova tem que ter disposição. Primeiro, são 62 quilômetros de Jericoacoara até a cidade de Camossim. Um percurso pela areia que leva três horas. É tanto vento, tanta duna, tanto obstáculo, que fica tudo mais difícil. Agora, a gente vai atravessar mais um rio, outra balsa. Depois é preciso percorrer mais 40 quilômetros até Barroquinha. Resultado, quase cinco horas de viagem. Tá na hora da gente parar pra comer, né? Porque também a gente é filho de Deus. O único restaurante que tem é esse aqui. Já indicaram pra gente, é o restaurante da dona Adelaide. Farofa de farinha d'água, arroz. Ahn... Nossa, e esse peixe, que peixe é esse, dona Adelaide? Cavala. O cardápio tem também carne de bode. Carne de gado, feijão, salada. E ovos de galinha pé duro. É, é criado mesmo em casa. Nossa, daqui, sem ser na ração, sem ser aquela outra. Se fosse, não fosse de casa, era pé mole? Era pé mole. A família da dona Adelaide comparece em peso pra se despedir. É prima, é neta, é sobrinha, é vidente, é... Pari que sou uma morra. Ah, isso tá lá, isso vem, ah, não. É bom, não. Ah, não. De Jericoacoa até aqui foram 113 quilômetros por esse caminho, areia. E a gente chega na última vila de pescadores do litoral cearense, Itali, Bitupitá, onde vivem mais ou menos 5 mil pessoas. A colônia de pescadores de Bitupitá mantém a tradição de um tipo de pesca que quase não se vê mais, a pesca de curral. O curral é um grande cercado de madeira e arame, colocado a 150 metros da orla. Os pescadores montam essa tela que funciona como uma espécie de labirinto, uma armadilha. Os peixes entram no labirinto e não conseguem sair. Depois de presos, são facilmente recolhidos pelos pescadores, que recebem o apelido de vaqueiros do mar. Seu Tomás, vaqueiro do mar há 25 anos, explica que cada curral rende até uma tonelada de peixes. O investimento disso aqui é alto. Para a gente colocar um corral deste aqui, deveria você gastar hoje uma média de uns 50, 60 mil reais. Só num. Com certeza. Pertinho de Bitupitá, uma visita à última praia do Ceará. Nós chegamos aqui, no finalzinho, finalzinho mesmo do litoral cearense. Pontal das Almas. Limite dos estados do Ceará com Piauí. Do outro lado desse braço do rio, já está o Piauí. O Pontal das Almas é lindo. Voltamos a Jericoacoara, mas o passeio ainda não chegou ao fim, não. A última parada é também a mais bela de todas. Dominando o cenário, a misteriosa Duna do Morro Branco ou Duna Encantada. Nós já cheguemos a ver muita coisa invisível em cima daquela duna. Quem vive aqui conta muitas histórias, muitas lendas sobre essa duna. Os moradores acham que embaixo dela tem um navio enterrado. Será? Bem, se nada do que você viu até agora foi o bastante para convencê-lo de que este é um destino fantástico, então conheça o mais bem guardado de todos os segredos de Tatajuba. Já imaginou você ter uma lagoa inteirinha para você? Uma lagoa deserta, sem barco, sem gente, só com essa paisagem. Essa lagoa existe, é a Lagoa Verde em Tatajuba. Um visual, um lugar magnífico. Essa lagoa é praticamente intocada, quase ninguém conhece. Se a gente imaginar o paraíso, ele poderia ter realmente a imagem desse lugar.